Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no Dicas da Anai de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do hiato e acentuação. A palavra feiura possui um hiato. O que é o hiato? Se você separar a sílaba da palavra feiura, você vai observar que vai ficar feiura. Isso significa que existe uma vogal sozinha em uma sílaba. Isso se chama hiato. Professora Leara, como é que se acentua essa questão de hiatos? Você vai olhar da seguinte forma. Se você olhar para a sílaba anterior e verificar um ditongo, o que é o ditongo? O encontro de duas vogais, você não pode colocar o acento. Agora, olha só. Saúde. Como se separa a sílaba da palavra saúde? Saúde. Sa-u-de. Então, se você olha para a sílaba anterior, a palavra saúde na sílaba anterior do hiato não possui um ditongo. O que é o ditongo? O encontro de duas vogais. Por esse motivo, você deve colocar um acento, o acento agudo. Então, vamos recapitular. Com palavras que apresentam hiato, o que é hiato? Uma vogal sozinha na separação de sílaba, você vai olhar para a sílaba anterior e verificar. Se a sílaba anterior apresentar um ditongo, você vai lá e tira o acento. Certo? Nova ortografia. Agora, se você olhar para a sílaba anterior e não apresentar ditongo, você coloca um acento. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar o meu canal. Um beijo e até a próxima.